E a festa mais animada, mais cheirosa, mais colorida, mais divertida do país tá prestes a começar. De que festa que eu tô falando? É o Carnaval, minha gente! E ó, a gente tá aqui no Encontro de Blocos pra lançar o desafio. Vamos lá? Vem! O desafio é o seguinte, eu tô aqui com a Gabriela. Oi! Eu tô aqui com a... Sandra. E a Sandra e a Gabriela vão participar do nosso desafio, que é o seguinte. Vocês vão ter que cantar marchinhas de carnaval. Quem quer começar? Então vai! Vamos lá, um, dois e e foi! Felipe, qual é a música, Felipe? O Triste do Marinho. Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. A cachaça vem do Alambi. Agora você, ela já acertou uma, hein? Agora você. O jardineiro, a porquista é tão triste, mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho. Deu dois suspiros. E depois morreu. Deu dois, Brasil! Ô, abri a las que eu quero passar, ô, abri a las que eu quero... Bandeira branca, amor, não posso mais. Ei, a saudade que me invade, eu peço paz. Tá bem acirrado. Vamos lá, mais uma, vamos. Bora! Não vou lembrar. Quem levou foi a Sandra. Mas, ó, muito obrigado pela sua participação. Aqui, ó, presentinho, lá do Tribuna de Minha Happy Hour. Obrigado, meu bem. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Tô aqui com o André. Tudo bom, André? Tudo jóia? Tudo jóia. O André tá aqui com o... Gui. Com o Gui. E eles vão ter que cantar Marchinha de Carnaval. Vamos lá? Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Vamos lá agora, André. Vai lá, André. Se você fosse sincera, ô, Aurora. Chegou a turma do Funil. Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Muito bom. Deu branco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Ê, Índio quer apito, se não der pau vai comer. A pipa do vovô não sobe mais. A estrela da alva no céu desponta. O seu cabelo não nega mulata. Eu não entendi o que ele falou. Peraí, 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 peraí. Faz pressão psicológica, não. Vamos lá. Banda boa! Acabou! 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 Ganhei, pô! Tudo de bom pra vocês, obrigado. Vamos aproveitar bastante o carnaval de fora. Com cuidado, com respeito, né? É isso aí. É isso aí. Eu tô aqui com a? Júlia. Júlia, chega mais, Júlia. E o? Luiz Carlos. Luiz Carlos, chega mais, Luiz Carlos. Pode começar? Pode. Quem vai começar? Primeiro as damas. Primeiro as damas. É um cavaleiro, minha gente. É um cavaleiro. Vamos lá, hein? Vamos lá? Tá bom. Três, dois, um, foi! Alala, ô-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. No deserto do Sahara, o sol estava quente e queimou a nossa cara. Muito bom Muito bem, tá empatado, vamos lá Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Morena, bolsa nova, caiu no raligari E lá vai ela E na passarela Muito bem, vamos lá Ai meu Deus, e agora? Acho que eu não sei mais Parabéns! É o nosso vencedor Muito obrigado, meu bem, pela participação, viu? Aqui o presente, lembrancinha pra você Valeu Seguindo essa disputa incrível do carnaval Do nosso pré-carnaval Eu tô aqui com a? Cida Cida E com a? Simone Simone e Cida, quase uma dupla sertaneja, né minha gente? 3, 2, 1, foi! Mulata, bolsa nova, caiu no raligari E só dá ela Ei, 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 na passarela Muito bem, muito bem, hein? Vamos lá, vamos agora com a Cida, vai lá Cida Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí, lá lá, iá lá Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Vai lá Maria, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Muito bem, vamos lá, mais um Chegou a turma do funil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Mas ninguém dorme no ponto Viz de fora é assim Quem não conhece, vem a ver Vamos lá, essa é mais ou menos, vamos ver Quanto riso, ó, quanta alegria Mais de mil palhaços Dois, vai! Um, vai! Vai lá, Cida, ganhou! Ganhou a Cida, ganhou! Vai pular carnaval onde? Eu vou aqui, gente, fora mesmo Aqui, gente, fora, maravilhoso Até o pré-carnaval maravilhoso E aí depois eu vou ver o desfile das campeãs no Rio Todo mundo se divertindo com responsabilidade é o que importa, né? Isso aí, com responsabilidade Se beber, não dirije Exato Se beber, me chama Beijo! Acabou, acabou, mas acabou por hoje Porque o TM Happy Hour tem muito bloco pra cobrir nesse pré-carnaval de Juiz de Fora, querido A gente não vai perder nada Segue a gente TM Happy Hour E não perde nada Um beijo Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.